Ok, esse vídeo vai ser muito diferente do que eu tava acostumado, mano, RBBero em Ohio, já fala, oh, mano, meu Deus, mano, é um vídeo que, tipo, eu nunca me ardei que eu ia tá fazendo, Ohio, mano, é tipo, como se fosse um, mano, é, eu não sei explicar direito, mas é meme, é realidade, é muito bugado, é coisa que, tipo, não era pra ter acontecido, que não era pra estar ali, mano, é uma coisa muito engraçada, e a primeira coisa que eu fiz, obviamente, mano, foi tá pesquisando aqui, né, mano, RBBero Ohio, mano, e lembrando, galera, Entra no Discord, que vai tá aí na descrição, tomamos quase 20 mil membros, e lá tá rolando alguns sorteios, beleza? Não vai tá vendo esses vídeos de Ohio aqui, mano, na moral, muito top, mano, pra dar uma descontraída, lembrando que, é, depois desse vídeo, no outro dia, sábado, já vai ter a, a Boys Battle, beleza? Que vai ser a batalha final, então, mano, já se inscreve aí, ó, beleza, mano? Ó, já tem um vídeo aqui, eu separei os três vídeos de um próprio cara aqui, ó, mano, que ele mesmo postou isso aqui no canal dele, mano, e eu separei três vídeos, mano, que os vídeos do cara é bom, o vídeo do cara é bom, o vídeo do cara é bom, vamos deixar aqui em tela cheia, e vamos dar play, beleza? E aqui, ó, a primeira coisa, é tipo, como se fosse os memes, tá ligado? É Russo no final dos vídeos aqui, mano, o Russo sumiu, mano, o Russo sumiu por muito tempo, cara, é a musiquinha de fundo, eu vou tirar essa musiquinha porque eu tenho medo de dar copywriting. RBBero em Ohio, mano Que cês tá ligado que tem a contagem, mano A contagem tem que tá chegando 100%, não sei o que E o negócio ficou menos 100%, mano Eu vi isso aqui também, eu tava no jogo E apareceu também na live do Krik, a galera printou Eu sou, foi burro, eu não printei, mano Isso aqui, menos 100%, cara Ah, ah, ah Pessoas votando no Tank R Meu Deus, mano, eu votei no Tank Se for, menos pra ganhar o item, né, mano Youtubes Off-Market Tutorial É, ensinando como tá Ativando os instrumentos, mano E o cara tá cheio de dó, isso aí não foi Não foi minha realidade, não, mano Isso aí não foi minha realidade, não Olha o T de dó esse aqui, mano, caraca, mano Na moral, essa tradução aí é brava, olha lá O cara, eles não têm dinheiro O pessoal salvando Falando o Tank R.S.T.E.D. Ah, é, mano, eu tava tendo uma injustiça No Tank aí, mano, mas eu achei um pouquinho Justo também, mano, porque, ó, o Tank ganhou A última season e ganhou essa última de agora Mano, o Tank já ganhou duas seguidas Ó, o cara tá falando que ele é cheatado, mano Tá falando aí, hein Eu não sei de nada, né, cara Vamos ver É a opinião da galera, beleza É isso aí, mano Pobre Ibella BrickCraft Bitch Eu não entendi isso aqui, mano Mas, é, projeitei o Krik Ficou com raiva aí, mano E a Bela teve Teve Ué, a Bela jogou bem, mano Pink Leaf Mano, ó Uma coisa que eu achei, ó Quem tinha que tá ganhando Essa season do RP Battle Tinha que ser o Pink Leaf Se você não votou Votou Ah, buguei Mas quem tinha que tá ganhando Era o Pink Leaf Mano, o cara batendo ali, mano Pessoas, é Russo, show Mano, é umas coisas em inglês aqui Que eu não entendo muito, mano Mas, negócio de Ohio É muito bom, cara Meu Deus Denis fan Meu Deus, mano Todo mundo triste Ó o Miranha triste aí A guerra acontecendo ali E o Miranha triste Pobre você fan Mano, é inglês, cara Eu não entendo muito Mas tá falando pra ficar Olhando alguma coisa ali, beleza, mano Meu Deus Mano Esse cara aqui não é o... É o doutor? Não é o doutor não, mano Eu não lembro quem é, mano Mas, mano Esses memes de Ohio aqui, mano Às vezes é muito bom, cara Meu Deus Ah, me tweets Mano Pior que... Mano, tava até Tretando no Twitter, mano Esse negócio da galera aí, mano Eu fiquei vendo lá Eu falei Caraca, o negócio do Subway Que... You're going to play Next door Subway doors, mano Eu abri a porta do Subway lá, mano Se você não abrir... Eita, pio Que eu jogou o PC fora, mano E isso aí Obrigado por assistir, mano Não, mano Esses são basicamente Os memes de Ohio, cara Não tem só esse não, mano Tem esse outro aqui, ó, mano Ah... O PC do... Alguma coisa, mano Editando... Ah, galera Editando o último... Mano, o último episódio Foi uma hora, mano Uma hora de episódio Vou deixar um busquinho Um pouquinho alto aqui Mano, foi uma hora, cara Esperando pro RBB no final Não, não, hein Mano Nem fere que os caras Fizeram esse meme, mano Porque, mano Nós tá esperando essa batalha Do RBB no final Muito tempo Tem a Boys Battle E a batalha final Que demorou E olha esse aqui Esse aqui é tipo Esse meme aqui É muito fácil, entendeu? Porque é a evolução Do cara aqui, ó Ele tá ficando mais velho Tipo, ele tirou uma foto Por dia Eita, pega o PC Explodiu ali, doido Caraca Ah... Ah... Nossa, esse negócio De votar no YouTube favorito Foi triste, hein, mano Eu pensei que nós Ia tá ganhando uma coisa Só que só o YouTube ganha O final do RBB Ah, mano Só delay, cara Ups, eu quero chandão Só delay, mano Só delay Ibello wins RBB no Season 3 É... Ah, se a Bela ganha Mano Se a Bela ganha Ia ser muito plot twist Comenta aí, mano Quem votou na Bela? Acho que... Mano Eu não conheço ninguém Que votou na Bela Ó, eu votei no Pink Ah... Geral, no Pink Ó, os mais votados Pink, Leaf Ah... Tank, R E o Kree Que foram os mais votados aí Beleza? Só se votou em um Sem ser desses três, hein, mano Meu Deus Ah... Save the RBBB Universe Nossa, mano O cara quebrando a porta, mano Ah... Me training Explain How many Pink Leaf É, mano Eu votei Ah, acho que é ele explicando Ah... O pessoal votando For o Kalish Mano Mano O pessoal que votou no cara, mano Caraca, mano Votar no Kalish Hacking Entra em Link Ah, acho que é vazando Link Please don't hack Mano Na moral, véi O esqueletinho Alessando o bumbum ali, mano Essa daqui Eu não entendo nada, mano Se é alguma coisa Beats You got Caraca, mano Ah... Alguma coisa de fãs Da RBBB Sessão 3, mano Caraca, mano Na moral, véi Mano De novo esse cara Bateu no carro, hein, mano Ah... Cessão 3, bitch Ué, negócio aí Pegar bitch, hein, mano Obrigado por assistir Esse negócio de... De bitch, mano É o que mais tá tendo Nos memes de Ohio E aqui, o último aqui, ó, mano A batalha final do RBB... A batalha final do RBBB, mano Oh, isso aqui Eu já assisti esse desenho, mano Esse cara aqui é um café, mano Como é que você assistiu Esse anime aqui O anime, ó Nem sei se é anime Do cara Ele é um café, mano Olha lá Caraca, pior Que vai ser louco, hein, mano Essa batalha final, ó Ah... Todos Alguma coisa Russo e... Ei, viu Mano, se o russo tiver For... For o boys, mano Vai ser um plot tweet brabo, hein, mano Ah... Todos... Todo mundo... Ah, sei lá, mano É o potato Ah, mano Hot potato Ah... Eu tô falando aqui Vendo em live escape, mano Caraca Mano, é... Mano, é uns memes aqui Que realmente não dá pra entender, cara Nossa O DJ, o DJ Baterizando o mano aqui, mano No hate, no hate No final Mano, esse vídeo aqui é engraçado Que todo mundo que aparece Esse cara aqui dá um tapa em todo mundo Vê os bombeiros E bate Olha lá, olha lá Toma 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 Só hit aqui, ó Ah... O host explicando Ah... Do final Rebebeiro Tomei dificuldade O The Rock ali, mano Caraca O The Rock, mano Maravilhoso, mano Muito top, cara Isso ainda nem pra entender, mano Meu inglês é horrível, cara Esperando pra eu bater Afinal Rebebeiro Be like Vai Oh, esse cara aqui é o Bean Mr... Não, é... Caraca, eu esqueci o nome dele agora, mano Mano Mano, muito top The Rock E tá pegando O Rock sendo desmontado, mano Mano, esse negócio de Ohio, cara É muito bom, mano Na moral, velho Mano, na moral, velho Eu não sei o que eu falo, cara Bora tá vendo mais esse vídeo aqui Que é uma experiência muito louca Em Ohio, mano Só que agora ali é o Boss, mano Bora ver o que vai tá acontecendo aqui, mano Eu não sei o que vai tá acontecendo Só sei que... Mano, ninguém conseguiu matar esse Boss aí Pelo que eu vi, mano Eita, pega Tacou Olha lá Mano Isso aqui eu não entendi muito, mano Mas esse Boss aí foi difícil, mano Esse Boss aqui foi... Ah, o cara mandou aqui, ó Consente em Ohio, velho Os caras tão trollando demais já, velho Mas é basicamente isso aí, galera Se vocês conseguirem fazer um compilado de Ohio, mano Eu trago aqui mostrando os seus vídeos aí Mas tem que tá bom, beleza? Entra no grupo do Discord Que o link vai tá aí na descrição, beleza? Mano, é sério Todo mundo aí, galera Temos quase 20 mil membros Lembrando que lá também tá rolando sorteio de O-Books É isso aí Deixa o like, se inscreve Valeu Fiquem todos com Deus Mano, deixa o like em Ohio